Música Professores, estudantes, todos em defesa da educação A nossa falta de medicação, uma já é conhecida de vocês, da sociedade que é a luta pelo Iansp, nós estamos sem atendimento médico hospitalar desde maio, em Sorocaba, temos feito atos muitas lutas e o governo do estado de São Paulo tem dito que em Sorocaba e região existem oito hospitais que atendem pelo Iansp isso é uma grande falácia, uma mentira para a sociedade é uma afronta dos servidores públicos estaduais porque nós estamos sem atendimento já há mais de um ano e uma outra questão que nos faz mobilizar é a forma autoritária e antidemocrática que está sendo pensado e gestado no próximo ano letivo de 2015 A diretoria de ensino de Sorocaba tomou uma decisão unilateral, sozinha de fechar, por exemplo, 14 salas de aula na escola Antônio Padilha que é uma escola central que atende os alunos que trabalham na região do comércio que atende os alunos que são filhos de pais que trabalham na região do comércio e existe hoje uma demanda da sociedade por essas salas de aula e a diretoria resolveu fechar para o próximo ano letivo que 14 salas de aula, isso vai prejudicar toda a comunidade escolar e também os profissionais docentes que lá trabalham Mas hoje é um dia de luta aqui na rua para discutir com a sociedade também os problemas que nos afligem e são muitos os problemas